É só alegria e nesse balanço eu vou até amanhecer o dia Vem comigo Brasil, demais! Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia, ela reclama noite e dia, falta de você aqui Eu não consigo entender, porque você foi embora Se eu errei, peço perdão, o meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, você ia voltar Para apagar essa dor, que está no meu peito, a me machucar Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, você ia voltar Para apagar essa dor, que está no meu peito, a me machucar Mais uma noite sem você, eu não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia, ela reclama noite e dia, falta de você aqui Eu não consigo entender, porque você foi embora Se eu errei, peço perdão, o meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você fica distante de mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora, você ia voltar Para apagar essa dor, que está no meu peito, a me machucar Se você sentisse o que eu sinto agora, você ia voltar Se você sentisse o que eu sinto agora, você ia voltar Para apagar essa dor, que está no meu peito, a me machucar Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto